Olá minha gente, eu sou a Maísa e hoje vamos falar sobre a fritadeira água e óleo, como havia prometido. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa belezinha. Então, esse modelo tem um sistema diferente porque utiliza água e óleo. Aí você pensa, água e óleo? Como assim? Vou explicar para vocês como é que funciona. Geralmente a gente coloca a água com sal e o óleo. A água fica aqui embaixo com o sal. Ela serve para fazer um filtro do óleo quando faz alguma fritura, algum empanado que cai resíduo. O sal serve para deixar a água com mais densidade e também serve para não apodrecer os alimentos. Então, água e sal que fica aqui embaixo e o óleo. A água não tem contato com a resistência. Sendo assim, a água não aquece, ela fica em temperatura ambiente. Quais os diferenciais dessa fritadeira? Durabilidade do óleo. Por que o óleo dura mais? Quando você frita, por exemplo, batata, a batata só solta muito líquido. Mas o empanado, ele solta os resíduos. Esses resíduos vão para o fundo aqui da cuba, onde tem água e sal. Então, como esses resíduos não ficam no óleo, ele não fica queimando. E assim, a vida útil ali do óleo dura bem mais do que uma fritadeira comum. Devido ao sistema de filtragem, além de aumentar a vida útil do óleo, minimiza a transferência de sabor de um alimento para outro. Em comparação, uma fritadeira de somente óleo. E o fruto do mar? Pessoal, tem muita dúvida na questão do fruto do mar. Numa fritadeira convencional, que é somente óleo, o fruto do mar acaba transferindo o sabor e aroma para alimentos. Por exemplo, o camarão e uma batata frita. Na batata frita, vai acabar ficando com o gosto e com o cheiro do camarão. Já nesse modelo, com o sistema de filtragem, reduz 95% a transferência de sabor, cheiro do alimento para o outro. Geralmente, esses modelos têm 5.000 watts. Também tem um modelo de 8.000 watts. Esses são conhecidos como reativada. Esses modelos são muito indicados para quem trabalha com congelados. O que significa? Como a resistência com poder maior, ela tem uma retomada de aquecimento mais rápida, digamos. Exemplos. Quando colocamos uma batata congelada num óleo quente, aquele óleo acaba esfriando. Como a resistência é de maior potência, ela ajuda a aquecer mais rápido. E assim o teu alimento não fica muito orgulhado. Isso é bastante importante nos alimentos que você trabalha congelado. Se puder descongelar antes, assim você tem o melhor aproveitamento do alimento e fica mais saboroso. Mas eu vou fazer um vídeo com dicas de melhores rendimentos para a sua fritadeira. Eu vou deixar o link em algum lugar aqui. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar de forma prática como é que funciona o esgotamento de água. Aqui tem uma válvula com a qual a gente retira a água com resíduo. Como é que funciona isso? Como ficou acumulando resíduo, é necessário tirar essa água. Retira aqui. É indicado pelo fabricante tirar todos os dias. Mas isso é conforme a sua demanda também, né? Retira a água com resíduos. Conforme você vai tirando, vai começar aí o seu óleo. Você fecha, coloca, repõe a água com óleo. Espera de 15 a 30 minutos para voltar a reutilizar. E assim você faz com que o seu óleo dure mais e consegue ter melhor aproveitamento da sua fritadeira. Pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários que a gente responde. Acesse o link do nosso site que está na descrição do vídeo. Compartilha, se inscreva. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho